Fala Samu, cara, olha o print que eu acabei de te mandar, velho, você sabe que eu tô em Paris, mas, cara, eu tava vendo a organização, o tamanho que o Segredo da Audiência ao vivo tá tomando, tá reunindo gente demais de peso, uma galera com a mente, o resultado, assim, então, cara, eu vou fazer esse bate e volta, Paris, PH, pra só participar do Segredo da Audiência ao vivo. Então, é isso aí, espero que vai bombar, a gente se vê, um abraço. As pessoas, às vezes, não se esforçam tanto, né? Esse cara aqui vai ser um dos caras que mais vai dar valor no evento. Esse cara tá vindo de Paris, fazer um bate e volta pra Belo Horizonte. Chegando no hotel, eu gosto de chegar um dia antes, sabe? Um dia antes pra um evento, um dia antes pra um Mastermind, já tem uma galera vindo aqui, olha, já tem uma pessoa que já chegou de Florianópolis, de São Paulo, muito massa. E eu gosto de chegar antes, eu gosto de me preparar, porque é um momento importante, é um momento que eu me preparo, que eu me preservo pra isso. Esse lugar aqui pra mim é especial, esse lugar pra mim tem um valor, assim, um valor emocional, olha aí, que lugar lindo, cara. Olha aí, que lugar incrível. Olha aí, que lugar incrível. Olha aí, que lugar incrível. Como diz, crescer dói, dói muito. A gente lida com novos problemas, a gente lida com novas coisas, novos desafios, mas se não, acho que na vida eu descobri que tem dois tipos de pessoas. Existem os artistas e existem os empreendedores. E aí que acontece, eu tava pensando, cara, como que subiu, como que tá subindo pra um outro nível, um outro patamar? E assim, eu te falo uma coisa, a gente só tem progresso quando a gente sai da nossa zona de conforto. Quando tá doendo, quando tá dolorido. Eu lembro que a minha professora de wakeboard falou pra mim uma vez, ela falou, cara, eu fico 10, 20 minutos em pé no wakeboard e não caio. Aí eu falei pra ela, nossa, eu tô mandando bem, né? Aí ela falou assim, não, você não tá caindo porque você não tá tentando nada de novo. Você tá fazendo só o que você já sabe fazer. Aí, putz, tapa na cara, né? Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 E isso muda muito o jogo. E quando a gente está andando com outras pessoas, a gente é a média de quem a gente anda, né? Então assim, cada vez mais... Eu fiz uma pesquisa para escrever um artigo no Infobone, eu peguei o João Pedro, eu peguei os caras que eu queria fazer uma entrevista e saber quais eram os pontos do empreendedor de sucesso. Acho que todos falaram o ponto aí com quem você anda. Foi incrível isso, quem você está alimentando. E agora, eu tenho uma novidade, a gente não pode mais chamar de Mastermind. Quer dizer, a gente pode chamar de Mastermind, mas não vai mais chamar de Mastermind. A gente começou a discutir o nome, como que ia ser o nome agora do grupo. E discutindo, discutindo, já tinha um tempo que eu queria um nome, sair da minha cabeça. E aí a gente resolveu mudar o nome, né? Colocar o nome nosso. E a gente vai chamar agora de Black. Aê, mano! Foi muito bom! Aplausos 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 E aí 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 Vai? É por causa da estática, é por causa da estática. Vem pro pau, caralho. Ô, Dennis, vem aí pra não estar resolvendo. Briga aí, Dennis. Para de brigar, Dennis! Para de brigar, Cadê? Brigamos!